A situação por aqui é muito complicada, nós estamos aqui no bairro João Brás. Nesse momento, inclusive, uma ambulância está tentando passagem, mas é impossível passar porque o córrego aqui acabou subindo muito e tomou conta da pista. A avenida Leste-Oeste está, como você pode ver, completamente alagada. É o córrego Salinas, aqui no bairro João Brás. Agora a ambulância, nesse momento, ela tem que voltar aqui porque não consegue passagem. E aí o congestionamento é muito grande, muitos carros também chegam aqui nesse ponto e tem que voltar. Possivelmente a ambulância, ela está em urgência porque está com a sirene e também com o giroflex ligado. Os motociclistas estão aqui indignados, já faz mais de 40 minutos que a situação está desse jeito. Um veículo vai tentar passar, olha o perigo ali. Não é possível passar aqui com segurança. Mesmo assim, ônibus do transporte público lotado têm passado. Vários ônibus do transporte público têm passado por aqui. Motoristas têm arriscado passar com o carro. Inclusive, alguns tiveram problemas com o carro logo após sair ali desse ponto de alagamento. Alguns chegaram a perder a placa ali do carro. E agora a situação é essa aqui, ó. Vários motociclistas parados. Os caminhões, eles tentam passar e aí acaba complicando ainda mais o trânsito. E essa é uma situação que se repete ano após ano. Tem 25 anos que eu moro aqui na região e as chuvas começaram agora. E todo ano é isso aqui, ó. Essa dificuldade. Tem mais ou menos aí um prazo aqui, mais ou menos de uma hora e meia, duas horas que eu já estou aqui nesse local. Ninguém consegue atravessar nem daqui pra lá e nem lá pra cá. Tanto aqui e quanto lá no Carolina. É impossível a gente chegar na região e da nossa residência aqui no Vera Cruz. Todo ano é assim. Todo ano a gente trabalha o dia inteiro. Chega aqui e tem que ficar esperando uma, duas horas pra poder a água baixar. Você mora onde? No Vera Cruz. Não dá pra passar de nenhuma outra forma? De nenhuma outra forma. Porque a gente imagina que seria só esse ponto aqui crítico. Mas não, né? É todo o Córrego Salinas que está dessa forma. Todo. Vera Cruz, quem vem do Vera Cruz da G.O. não passa. Aqui, como você pode ver, não passa. Mas em cima lá, pior ainda, não tem como. Ali tem uma ponte, né? E essa ponte é estreita. Muitos carros estão passando, inclusive, na beirada ali. Os motociclistas também passam bem na beirada. E é perigoso cair dentro do copo. Isso, isso acontece todo ano, né? E se a prefeitura, o pessoal dos órgãos irresponsáveis tem que tomar uma providência com isso aqui. Porque isso aqui não tem condições mais, não. E se você pode ver, não tem condições mais.